Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no meu canal. Sou o Osmar Kola e no vídeo de hoje quero mostrar para vocês então como é que você vai criar aí a sua loja do Instagram junto com a plataforma aqui do catálogo da P.O. Em um vídeo anterior já mostrei para vocês como criar aí o seu catálogo na P.O. que é uma plataforma que chegou aí nova, mas já está se habituando e criando configurações e criando coisas muito bacanas aí que vale a pena você conferir. O link eu vou deixar na descrição do vídeo, no site da P.O. para vocês entrarem lá, conferirem, ver como é, como funciona, tudo mais detalhado. E vale a pena conferir. Bom pessoal, no vídeo eu quero mostrar então para você como você vai fazer para conseguir aquela sacolinha, fazer a configuração aí na sua página do Facebook e também a configuração do gerenciador lá de negócios aí, né? De comércio no caso, quero dizer, para que você tenha então aí a vinculação da loja do Instagram. Se você é novo aqui no canal, chegou agora aqui, deixa eu fazer um pedido especial aqui para você se inscrever no canal clicando no botão logo abaixo e também, claro, não esquece de clicar em ativar, né? Nas ativações aí, notificações, notificações para você receber os vídeos em primeira mão. Beleza pessoal, vamos lá para a tela então que eu vou mostrar para você agora como que faz esse procedimento. Muito bem então pessoal, eu estou aqui na minha página, vou usar ela como um exemplo aqui para vocês então para nós criar então aí a loja do Instagram, tá? Bom pessoal, uma dica legal aqui que eu vou deixar aqui já de cara para vocês é vocês vir aqui e já deixar ativada o catálogo aqui, a loja na página também, deixar ela já ativada como é que você vai fazer isso para ela aparecer aqui em cima? Eu estou deixando aqui um conteúdo que é gratuito para as pessoas que entrarem na minha página aqui para baixar, né? Mas você vai clicar em editar abas, né? Você vai clicar aqui em editar as abas e vai vir aqui, ó e aqui embaixo aqui, ó pessoal, você vai ativar a loja, ó Vamos ver aqui Tem várias coisas que você pode estar ativando aqui o que mais se identifica com a tua empresa, né? No caso aqui, ó Eu, o meu está ativado Então se uma pessoa entrar na minha página Ela vai ver a minha vitrine, né? Vai ver tudo que eu tenho cadastrado dentro da loja Você simplesmente vai ativar aqui, ó Vai selecionar isso aqui se não tiver ativado para ti Depois você pode estar dando uma olhada em tudo que tem aí Se você quiser ativar mais alguma coisa Depois que você ativar Ela vai estar aparecendo daí Ali na Aqui na parte inicial da tua página ali Tá? Esse é legal Bom, vamos lá então Dando procedimento aqui Vamos prosseguir, pessoal Você vai entrar aqui, ó Em gerenciar loja, tá? Você vai entrar em gerenciar loja Lembrando, pessoal Que eu já mostrei como criar Um catálogo lá dentro da site da P.O., tá? Se você não viu esse vídeo Eu vou estar deixando no card Mas ali no meu canal também tem Procure lá primeiro para você criar O seu catálogo na P.O. E aí depois vir criar sua loja do Instagram Por aqui, tá? Então é essencial, né? Fundamental Tem que ter uma página no Facebook, tá? Então você vai vir aqui, ó Em gerenciador de comércio, tá? Eu já tinha uma loja, tá? E eu já desativei ela Mas eu vou configurar uma nova então agora aqui Então você vai clicar aqui Provavelmente pra você vai aparecer Já somente essa opção aqui Você vai clicar aqui Muito bem, talvez Muito bem, pessoal Você vai entrar aqui nessa parte Que vai abrir pra você Essa janela aqui, tá? O comércio, né? Do Instagram e Facebook A minha conta aqui Que já tá aparecendo como aprovada Porque como eu comentei Já tinha uma conta Já tinha um catálogo criado aqui dentro Mas ele foi desativado, tá? Então eu vou criar um novo agora Aqui pela P.O. Então vamos fazer pelo Aqui eu tenho um catálogo, né? É assim que vai mostrar as coisas Você vai clicar em catálogo E você vai clicar aqui em fontes de dados, tá? A gente vai direto aqui pro assunto Pro vídeo não ficar muito comprido, tá? Então aqui você vai clicar em adicionar itens Aqui, pessoal Você tem a opção de escolher o manual O manual é complicado Porque você toda vez vai ter que vir aqui lá dentro Aqui dentro do comércio Adicionar a imagem, a foto que você tem Preencher todos os valores Descrição, tudo mais Toda vez que precisar Você vai ter que fazer isso E a gente não quer ficar perdendo tempo, né? A gente quer fazer de uma forma automatizada e automática Então a gente vai usar essa opção aqui, ó Usar o carregamento em massa E aí vai dar um avançar Bom, aqui, pessoal Você vai escolher a opção seguinte, ó Tem o carregamento de um arquivo O feed programado Planilha de Google O que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar um feed programado Que tudo que a gente colocar dentro do nosso catálogo da P.O. Ele vai automaticamente ser atualizado Dentro da loja do Instagram, tá bom? Então, feed programado É o que você vai escolher E vai dar um avançar Aqui, pessoal É o seguinte Então, depois que você tem a tua conta Adicionou produtos na P.O. Eu vou abrir o site da P.O. agora aqui Vou mostrar pra você lá dentro Como você vai pegar Essa URL Que eles estão pedindo aqui pra você colocar Tá ok? Então, vamos ali dentro Muito bem, pessoal Bom, você vai fazer o login na tua conta P.O. Você vai já adicionar produtos Você deve ter visto já o vídeo Se não viu, como eu falei Volta ali e vê o vídeo de como criar Adicionar produtos aqui na plataforma Aqui no catálogo da P.O. Tem uns produtos aqui Já adicionei produtos Já tem alguns produtos adicionados Até deixa eu mostrar aqui pra vocês Como eu trabalho com marketing digital Então eu coloquei alguns programas que eu utilizo Que eu vendo eles aqui Que são sobre marketing Então Bora Aqui, ó Você vai vir aqui Então, depois cadastrou Tudo mais Tu tem a tua conta certinha Bonitinha Você vai vir aqui em configurações E vai vir aqui em canais de venda Tá? Em canais de vendas Já vai aparecer pra ti aqui, ó Instagram Shopping E simplesmente você vai pegar Esse código aqui, pessoal Vai selecionar Vai dar um CTRL C Ou clica em cima com o botão direito E copiar Tá? E Vai vir aqui Onde você tava aqui No Facebook Aqui no comércio E vai simplesmente colar ele aqui, pessoal Vai colar ele aí Tá? Podem ver que eu cliquei fora aqui Ele já tá Já não tá mais vermelhinho aqui Aqui em usuário e senha Não precisa, tá? Não esquenta Isso não é necessário Não precisa E aí vamos dar um avançar Aqui, pessoal, é o seguinte Ele tá perguntando A programação de atualização Atualização, ou seja Quando que você vai adicionar Produtos dentro dele Você quer que ele atualize O teu site A tua loja, no caso Do Instagram A cada uma hora Diariamente Uma vez por dia Ou semanalmente Então se você é uma pessoa Que adiciona Um produto Um produto por semana Coloca uma vez por semana Se você adiciona poucos produtos Diariamente Você pode estar colocando diariamente Agora, se você adiciona bastante produto É um lojista que tá toda hora Colocando produto ali no Instagram Na loja Vai estar colocando no catálogo Aqui da P.O. Então você vai colocar a cada hora Porque daí a cada uma hora Ele vai estar atualizando o site E já vai estar mostrando aquele produto Ou seja Se você adiciona um produto Dentro da plataforma da P.O. Ali Agora Ele vai depois de uma hora Ele vai atualizar E vai aparecer lá Ele não vai aparecer instantaneamente Ele vai demorar um tempo O tempo que você definiu aqui pra ele Ele vai atualizar Vai ler a atualização Lá naquele código Que a gente colocou antes E vai atualizar lá dentro Então aqui você escolhe Como você quer Eu vou deixar a cada uma hora Pra ele atualizar A cada uma hora É a minha escolha Você pode escolher A forma que você quiser Então eu vou deixar a cada uma hora Aqui Vou deixar assim Beleza Aqui não mexe A cada uma hora Você pode escolher também Se você quer aqui Mudar Por exemplo Eu vou colocar aqui A cada uma hora Desculpa E você pode escolher aqui A cada duas horas A cada três horas A cada quatro horas Você que escolhe Então eu vou deixar a cada uma hora E você vai clicar em avançar Aqui pessoal Já vai ter aqui O link aqui Normal Você não precisa mexer E moeda Pessoal Aqui em moeda Você vem aqui E vai escolher a moeda Brasil Então dá um BR Que já vai puxar Cadê? Aqui Então BR Tranquilo Aqui pessoal Vou sugerir Para que você Coloque um nome Coloca um nome Aqui Eu vou dar um exemplo Catálogo P P P.O. Tá? É um exemplo só Né pessoal Vou colocar aqui Catálogo P.O. Porque isso vai aparecer Lá no Instagram Para você depois Vai aparecer como Catálogo P.O. Tá? Que é o que puxou Então aqui Beleza? A gente deixa a moeda Real Dá um carregar Pessoal Agora ele vai carregar Os produtos Que estão lá dentro Da plataforma Ali do catálogo Da P.O. Tá? Vamos ver aqui Primeiro carigamento Catálogo P.O. Tá aqui Etapa 1 de 4 Aguardando validação Vamos ver Lembrando que pessoal É Não Você não pode adicionar Produtos Que inflijam A diretrizes Do Instagram Produtos Você tem que colocar Produtos Físicos Que não Não vai poder Colocar produtos Por exemplo Eróticos Produtos Coisas aí De Armas Coisas que Não vai aprovar Não vai ter jeito nenhum Não vai Não vai funcionar Você tem que adicionar Lá Coisas normais Roupas Calçados Normalmente O que aparece em sites De venda Que é o que são Permitidos Tá ok Então pessoal Ele apareceu aqui Já apareceu Dois produtos Encontrados Que já estão aqui Que foram Cadastrados Carigamento Carigamento Deu certo Eu tinha quatro Produtos Pessoal Dois produtos Não foram Aprovados Porque como eu falei Talvez Não estão dentro Das diretrizes Do Instagram Mas produtos Normal Roupas Essas coisas Tudo Vai tudo Carigar Normalmente Para você Vai funcionar Tudo bem Tranquilo Então aqui Você pode ver Que já está Ativo Ativo A cada hora Aqui a gente Pode ver Então aqui Olha só Clicando em loja Pessoal Vocês já podem ver Que clicando em loja Já apareceu Aqui a loja Com minha logo Status Ativa Canais de venda Instagram E página De Facebook Zero problemas Se eu quiser Aqui então Ver loja Está pessoal Minha loja Aqui tem Aqui eu adicionei Uns exemplos Então aqui está Minha loja Tem a opção Aqui ver produto Dá para te ver Uma prévia Se você quiser Como podem ver Aqui está Ao vivo Ativo Sua loja Foi publicada Beleza Vamos voltar aqui Deixa eu já Até clicar aqui Em publicar Atualizações Ok Catálogo Deixa eu ver Itens Então aqui está Pessoal Aqui itens Já estão aqui Os itens Que foram adicionados Alguns Como eu falei Já tinha Pessoal Cadastrado E aí Está aqui Por exemplo Aqui tem um erro Eu depois vou ter que Resolver Ver o que ele tem Aqui já diz Violação de política Outros problemas Eu tenho que analisar ele Ver o que está errado Para depois ser aprovado Ficar tudo verdinho Como os outros Tem mais E clicando em visão geral Então pessoal Vocês podem ver Aqui que vai Estar aparecendo Para vocês Às vezes pode demorar Pessoal Às vezes pode demorar Para aprovação O que acontece Instagram vai Fazer a verificação Dos produtos Que você está adicionando E aí depois Vai ter que vir Uma mensagem Aqui de aprovado Quando vem a mensagem De aprovado Aqui na visão geral É porque vai Estar aprovado No catálogo Da página E também Lá no Instagram Para vocês Vocês podem Ver aqui Canais de vendas Por exemplo Aqui os meus Já estão os dois Ativados Tá Tudo certinho Aqui então Então é dessa forma Pessoal Que a gente cria A sua loja do Instagram E no próximo vídeo Então eu vou mostrar Como que você faz Para utilizar A sacolinha Para adicionar A sacolinha Nos seus produtos Como você pode Divulgar Essa loja do Instagram E muito mais coisas Aí tá Então não perde Muito bem Então espero Que você tenha entendido Aí pessoal Como criar A sua loja do Instagram Aqui tá Esse é o procedimento Fundamental É o procedimento Que você deve fazer Para depois Ele ser aprovado Lá no teu Instagram Tá Como funciona Como fica Como adiciona Lá a sacolinha Tudo mais Fica para o próximo vídeo Desejar então Se inscreva no canal No próximo vídeo Já vou estar mostrando Tudo aprovado Como você adiciona Então a sacolinha Vou mostrar o passo a passo Ali diretamente Com a conta do Instagram E também quero mostrar Como divulga Os seus produtos Claro Tá bom Então para o vídeo Também claro Eu não quis mostrar Tudo para o vídeo Não ficar muito comprido Pessoal Espero que vocês Entendam aí Tá Então pessoal Quero deixar um grande abraço Para você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.